Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Otica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, na Ubra você encontra o curso da sua vida. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios. Legenda Adriana Zona Esportiva E aí você a qualquer momento pode acessar o Facebook ou Instagram, dar uma olhada no convidado que esteve aqui no dia. Ou também ver programas anteriores que ficam ali alojados, dar uma olhada no que foi aqui posicionado. Lembrando sempre que os apoiadores culturais são Otica Santos, visivelmente a melhor. Lentes de grau com filtro azul, máxima proteção contra as minhas de celular, tablet e computador. As lentes são a partir de 140 reais. Armações de grau a partir de 69,90 e ainda parcela tudo em 10 vezes nos cartões. Ubra, você encontra na Otica Santos, tudo o que você precisa para o seu dia a dia. Também a Ubra está conosco, Ubra EAD, você participa com a Ubra, faz um curso de seis meses, você pode cursar até seis disciplinas. A Ubra está contigo e você tem o seu futuro garantido quando escolhe a Ubra. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios. Da Silva Jardim, 3027 e 3019. Você dá um pulinho ali na Rio Branco, conversa com o Zé Sacks e vai ser bem atendido. Nosso convidado de hoje, Gabriel Pozo. Tudo bem, Gabriel? Satisfação em recebê-lo aqui. Tudo bem, satisfação em mim. Gabriel, que é atleta da equipe de atletismo da UFSM, né, Gabriel? Isso. Há quanto tempo você acompanha a equipe, Gabriel? Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu gosto muito de falar e divulgando o nosso esporte, o nosso atletismo. Eu iniciei na UFSM em 2018, né, juntamente com quando a equipe começou a se formar e tô lá na equipe desde o início, então. 2018? 2018. Começasse na equipe, quando tu começou na equipe, tu já praticava atletismo ou tu foi começar ali realmente a competir? Tu já competias antes? É, na verdade, a equipe faz parte do grupo, né, o Niemes. E antes de entrar na equipe de atletismo, eu participava da equipe de futsal. Então, eu entrei em 2016 no futsal, fiquei até 2018 e depois ali eu saí do futsal e entrei no atletismo. Optou pelo atletismo, gostou mais do atletismo. Isso. E aí, tu especializou em que? Especialmente em maratonas ou em provas curtas? O que que tu especializasse? Eu iniciei nas provas de meio fundo e fundo, né, 5 mil metros e 10 mil metros e atualmente eu tô migrando pra meia maratona e futuramente, quem sabe, pra maratona. No teu entendimento, assim, Gabriel, qual é a importância desse projeto, assim, pros atletas que querem praticar o atletismo? O que que tu recomendaria pra esse pessoal procurar, ou por que tu recomendaria procurar essa equipe da UFSM? Primeiramente, a equipe, ela tá se estruturando, né, então a gente tem, com a chegada da pista agora, tá finalizando, a gente tem uma boa perspectiva pros próximos anos, né. A ideia é fazer realmente um marco aí no nosso estado, é uma coisa que tem engatinhado, né, nos últimos tempos, a gente teve histórias muito bacanas no passado, né, então a gente tá tentando estruturar pra realmente aparecer no cenário estadual e brasileiro, né. A minha dica é que quem tem interesse em praticar atividade física, nos segue nas redes sociais, manda mensagem pro pessoal, a gente tá planejando aí fazer coisas bem legais, bem bacanas daqui pra frente. Mesmo durante a pandemia, vocês fizeram treinamentos? É, a pandemia, ela prejudicou um pouquinho o treinamento, né, principalmente em academias, onde a gente faz o fortalecimento, limitou um pouquinho lá no início, agora a gente já consegue, né, trabalhos na rua também, a gente tem, tem, né, a questão, na rua é um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim a gente tem que sair de casa de máscara, quando distancia das pessoas a gente tira a máscara, o treinamento é todo adaptado, né, infelizmente todos sofreram e na nossa modalidade não é difícil. E ainda mais, ficou um pouco mais complicado, porque estão com a pista em obras ali na universidade, né, e isso, claro, vai ser um grande benefício do futuro, agora quando ficar pronto, mas enquanto isso você tem que se adaptar em outros ambientes. É, exatamente, e a gente tem uma carência muito grande de pistas na cidade, né, temos poucas pistas, as pistas que tem fecharam na pandemia também, né, então temos alguns exemplos, né, a pista da Brigada era uma pista bastante utilizada por nós, fechou a pista do Farrezão, tá em obras, então a gente não consegue treinar, é uma pista bem bacana, e dentre outras pistas que estão abandonadas ou em situações que não tem condições de treinar, Então, infelizmente, a gente tem que adaptar o treino, né, fazer na rua, fazer em avenidas que não tem muito movimento, pra não disputar nem com pessoas, nem com carros, né, muitas vezes atrapalha o treino. Então, a gente tem que fugir um pouco dos grandes centros e tentar procurar alguns lugares mais afastados pra poder fazer o treinamento. E aí a equipe da universidade dá o acompanhamento pra vocês? Sim, a gente tá agora, o professor Lázaro, né, assumiu a equipe de fundo, ele não mora aqui em Santa Maria, ele mora em Caxias, mas é o acompanhamento diário, né, que a gente tem. Conversas por vídeo, WhatsApp, então a gente tem esse acompanhamento de uma pessoa que fez muito pelo atletismo e ainda tem, a gente ainda tem uma longa caminhada pela frente. É importante ter alguém que tenha tido experiência e tenha coisas pra ensinar, porque no dia a dia, se tu souber assimilar um pouquinho de cada um, tu aí depois cria, claro, cada um tem a sua personalidade, tem a sua maneira de proceder. Mas tu tem que unir experiências boas pra ter resultados melhores, né? Exatamente, foi de encontro a isso que o professor foi convidado, né, ele tem uma bagagem muito grande no atletismo, ele é reconhecido, né, nacionalmente por isso, né, ele é cubano, não é daqui do nosso país, mas é uma pessoa fantástica e tem tudo a nos trazer experiências e coisas boas aí. Com certeza. Tu tens um grupo que atua contigo, que trabalha contigo, quantos são, quantos parceiros você tem na tua equipe? É, nós, eu participo de uma equipe também, além da UFSM, do Niemes e do atletismo, eu participo da Pro Elite Assessoria, foi uma equipe que me abriu as portas lá no início, né, a gente, eles começaram a me passar o treinamento, então, todo treinamento antes do professor Lázaro era na Pro Elite, era com eles, agora a gente, eles me dão um suporte diferente, como fisioterapia, como também musculação, então eu tenho um suporte deles nesse sentido, mas de treinamento agora é o professor Lázaro que está, que assumiu, né, esse caminho comigo. A partir de quando vocês começaram a ter provas presenciais, no final agora desse fechamento, digamos assim, por causa da pandemia, desde quando eles estão tendo provas presenciais? É, começaram com algumas provas teste, né, algumas provas teste com várias restrições, para ver como é que ia se suceder, né, dali para frente, eu não participei de nenhuma, eu preferi, eu optei por deixar as coisas se ajeitarem um pouco mais, a pandemia amenizar mais, né, e agora, domingo passado, né, dia 26, foi a minha primeira prova pós-pandemia, então, lá desde maio, abril, maio, já começaram algumas provas teste para testar os protocolos. Aham, aí você preferiu só participar a partir de agora. Sim, eu continuei treinamento, né, não parei treinamento em momento algum, quando chegou a pandemia, eu, a minha estratégia foi realmente aproveitar esse tempo para treinar mais ainda, né, e tem dado resultado. Ah, 15 dias atrás você teve uma prova aí que teve um resultado excelente, né, conta para a gente aí. É uma prova que eu disputo, eu participo desde 2018 também, né, quando iniciei no atletismo, foi a primeira prova, minha segunda meia-maratona lá em 2018, e desde então eu fui evoluindo nela. Em 2018 eu fiquei em terceiro, em 2019, segundo, e esse ano eu pude sair com o título, né, da prova. Uma prova bem difícil, muitas subidas e descidas, né, a gente não consegue manter um ritmo constante, né, que facilita para a gente, porque como é uma prova muito longa, quanto menos força tu faz durante a prova, melhor, tu economiza energia, tu consegue correr mais rápido por mais tempo. Então a prova é que exige um pouco mais de força, né, mas foi muito bacana, pude competir bem, voltar a ter aquela adrenalina da prova, né, uma coisa que eu estava com muita saudade e faz falta, a gente que vive competindo, a gente sente falta mesmo. Treinar sem um objetivo ali na frente exige muita disciplina, né, a gente tem que estar se cobrando o tempo todo, querendo ou não, quando tem uma prova, tu tem um resultado negativo, às vezes tu consegue ajustar e consegue ter uma motivação a mais para te treinar mais, né. Então, esse período aí de pandemia foi um período que eu tive que disputar comigo mesmo, né, o tempo todo pensando em baixar minutos, segundos, então foi bem desafiador, assim. E aonde foi essa prova? Essa prova foi em Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Agora, e aí você, qual foi a classificação? Eu fiquei em primeiro. Fiquei em primeiro, né. E aí, isso aí, para ti, né, como você mesmo falou, que não vinha tendo, praticando provas presenciais, largar assim já com uma vitória, é motivador, né? É, bem bacana, né, eu iniciei a prova, é um pouco mais conservador, né, os meus adversários iniciaram bem forte a prova, eu mantive a concentração e eu sabia o que eu estava preparado para fazer, e a minha estratégia foi crescer durante a prova, né, iniciei tranquilo ali, sem fazer muita força, sem gastar energia antes da hora, e aí quando chegou o momento que eu senti que o meu adversário já estava mais cansado, aí eu pude assumir a ponta e aí eu liderei até o final do percurso. Para o pessoal que não conhece, quantos quilômetros era a prova? É, 21 quilômetros. 21 quilômetros. E era dentro da cidade? Dentro da cidade. A gente sabe que é uma cidade de relevo, Santa Cruz, né, então exigia muita força também, né? E aí tinha uma parte de paralelepípedo, então tu não conseguia ter uma firmeza na tua passada, então tu exigia também, exige a musculatura também, então é uma prova bem específica, assim. Tu falou em musculatura, às vezes o pessoal acha que o corredor é só treinar a corrida, você tem que fazer muito trabalho também de força, de musculação, para vocês aguentarem, né, essa pegada, né? É, exatamente. Muitos acham que é só calçar o tênis no pé e sair correndo, mas não, é bem diferente, né? Quando a gente começa a falar de níveis mais altos, né, estadual, ou nível brasileiro, que a gente está almejando aí para os próximos tempos, a gente já começa a falar de dieta, musculação, descanso, que é fundamental, né, tu ter uma boa noite de sono, tu te alimentar bem, então essa parte é fundamental para te poder correr bem também, então é muito mais do que somente sair na rua e sair correndo, né? Quantos foram contigo nessa prova aqui da equipe da UFSM? Da equipe da UFSM foram mais dois, e da equipe da Pro Elite foram um total de 34 pessoas contando comigo. 34 da equipe da Pro Elite. E também tiveram classificações boas? Tiveram classificações na categoria, né, alguns na, todas nas suas respectivas categorias, alguns nos 10 quilômetros, 5 quilômetros, teve a Rústica também, além da meia maratona, então foi bem bacana. Gabriel, tu tens alguma prova agora, próxima, próximo, dentro desse mês ainda para ser corrida? Sim, no final do mês, dia 30 de outubro, a gente tem o estadual adulto lá na Sujipa, lá em Porto Alegre, né, a gente vai lá com boas perspectivas, né, vamos, a gente vai buscar lá um pódio, uma medalha, e esse é o próximo objetivo daqui para frente. Dia 30? Dia 30. E vai mais alguém daqui também, tipo de equipe? É, vai, vai a nossa equipe, aí a, não é daí da Pro Elite, é mais provas de rua, rústicas, né, vai a equipe da UFSM, né, o Niemes e o atletismo da UFSM, vai mais algumas pessoas também. Algum treinamento específico para essa prova, especial, que tu vai ter que fazer? É, continuar o trabalho que a gente tem desenvolvido, né, agora um pouquinho mais específico para os 10 mil metros, que é a prova que eu vou competir, um pouco mais de velocidade, né, um pouco menos de volume de treinamento, e realmente agora entra na parte mais específica do treino, a gente começa a já projetar o que vai ser lá no dia da prova. É, é isso que eu ia te perguntar, é uma prova mais de velocidade, então tu vai treinar menos, vai treinar para te usar mais rapidamente toda a tua vitalidade em velocidade, e menos, como tu fez na outra prova, tu te resguardou um pouco mais, para depois utilizar a velocidade, dessa vez tu já vai largar com velocidade. É, exatamente, é como é uma prova, é a prova mais longa dentro das provas de fundo do atletismo, né, o 10 mil metros raso, são 25 voltas na pista, ainda é uma prova que tu tem que sair um pouco mais tranquilo também, né, é uma prova que acredito que não vai ser muito forte, por conta do DCU estadual, um campeonato importante, né, acredito que os competidores vão correr pela vitória, né, então é uma prova que eu acredito que eu me encaixe, né, meus adversários têm tempos melhores do que os meus, né, mas eu vou lá para competir de igual para igual e para tentar buscar a vitória. E por ser uma pista vai exigir menos força, né, mais velocidade, uma pista é plana, né? Exatamente, a pista ela facilita por ser plana, mas também tem seus pontos mais difíceis, porque tu corre em voltas, né, então tem que estar muito forte mentalmente para suportar as 25 voltas. Para não sair do foco, né? Para não sair do foco, para não sair do ritmo, então é uma prova tão difícil quanto as provas da rua. Gabriel, com essa pandemia, muita gente começou a correr, né, resolveu correr na rua, amador, depois, depois, daqui a pouco mais já se atreve a fazer alguma prova. Com a experiência que tu tem aqui, tu recomenda para o pessoal que está começando, alguns pegam ali, vão na loja, ah, tem um terço aqui, ah, que coisa que é, tá, me dá aqui, é bonitinho isso aqui, azul, eu gosto, bota um calção e sai correndo. O que que tu recomenda para o pessoal, que cuidados especiais devem ter para depois não se arrependerem? É, eu iniciei assim como tu falaste, né, eu iniciei colocando o meu tênis, eu já tinha uma experiência com outros esportes, então já tinha uma bagagem de corrida, nada específico, mas já tinha um conhecimento prévio, eu coloquei o tênis no pé e saí correndo. Deu um mês que eu estava treinando, já comecei a sentir algumas dores no... Articulações. É, tornozelo, joelho, então, porque eu não estava preparado para fazer atividade, né. Então, o que eu indico sempre é procurar um profissional, né, um profissional que saiba, que conheça do esporte, né, um médico, né, se puder ser no primeiro momento, se não, eu acredito que dá o início e já ir, porque às vezes a gente dá a desculpa de que tem que ir no médico e acaba indo deixando para depois. Então, de repente, dá o início, dá o start ali, conversa com o profissional, inicia os treinamentos, depois começa, já pensa em fazer exames de rotina, né, ver como é que está o coração, ver como é que está a saúde e mudar os hábitos, né. A corrida, ela é uma prática-chave na nossa vida, ela permite com que a gente mude outros hábitos em volta dela. Então, a gente começa a correr, a gente começa a mudar nossa alimentação, a gente começa a dormir melhor, porque a gente gastou aquela energia que a gente tinha acumulada, né, a gente desestressa do trabalho, então, chegou ali no final do dia, tu está cansado do trabalho, tu vai lá, faz uma atividade, tu tira aquele peso, né, tu fica mais, tu consegue dormir melhor, né, consegue ter uma boa qualidade de vida. Então, o que eu indico é isso, inicia, não espera para depois, não deixa para amanhã o que pode fazer agora, né, e vai fundo que é um ótimo esporte, uma ótima escolha. E o cuidado com o equipamento, o pessoal também tem que ter um cuidado com o próprio tênis, às vezes não é por ser bonitinho que tem que, a tua pegada tem que ser observada, tudo, um tênis específico, né, isso é alguém que pode te dar um acompanhamento, pode evitar futuramente, como tu diz, dores articulares ou qualquer outro problema, né. É, exatamente, é escolher um tênis adequado, um tênis confortável, não é o tênis mais caro que é o tênis melhor, né, então... É aquele que te adapta à tua... É, aquele que tu se sente confortável de correr, que não te aperte os pés, né, não te prejudica a tua pisada, que não tem dificuldade na hora da prática, né. Beleza, alguma coisa que eu gostaria de complementar, Gabriel? Não, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né, eu tô bastante feliz com o resultado que a gente tá alcançando, né, nesse, agora a gente alcançou nesse último domingo, e eu espero que seja o início, o start, pra gente poder alçar voos maiores daqui pra frente. Legal, parabéns, né, sucesso, a gente tá sempre aí pra conversar, pra ter um papo, divulgar, o que for preciso a gente tá à disposição, hein, tá? Tá bom. Grande abraço. Estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor, Ubra, na Ubra você encontra o curso da sua vida, Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa, Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho